24 de agosto de 2018, Cor Litúrgica, Vermelho, 20ª, Semana do Tempo Comum, Sexta-feira, Evangelho do Dia, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo João, Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa, Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele, e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, Eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Escute também a liturgia, especialmente aos deficientes visuais. Liturgia de Aria Caravana do Espírito Santo Elvo ou Católico Evangelho para todos.